Fala galerinha, linda e cheirosa do meu canal, vamos lá com o nosso Drops de hoje, o seu companheiro na hora do almoço. Eu lanço na hora do almoço, você pode ensinar na hora que você quiser, né? Mais um vídeo de hoje, especialmente para as gurias do canal, eu trouxe um vídeo já fazendo primeiras impressões de alguns perfumes femininos do Eyesense, que é uma marca indiana, porém os perfumes não são indianos, são perfumes inspirados, eles não tem característica de perfumes da Índia, eu já falei, Card passando aí para vocês conferirem as primeiras impressões. Nesse vídeo eu trago a minha conclusão, qual eu achei melhor, qual eu achei pior e vamos lá, sem mais enrolações, tá? Então, primeiramente, vamos do pior para melhor, tá? Vamos lá. Então, assim, ficou muito pesar, tá? Que eles são bons, mas assim, gente, a performance deles não é muito longa, tá? São perfumes que fixam pouco, mas também tem um custo baixo, tá? Vocês encontram fácil aí em várias lojas, com preço lá entre até R$50, às vezes até mais barato, tá? Vamos lá, então. Em último lugar aqui, o Aqua, tá? Inspirado no Aqua de Joia, de George Armani, certo? Borrifadinha rápida. Edé, floralzinho, né? Tem nota de hortelã e tem nota de açúcar mascavo, que dá uma leve adocicada, tá? Eu achei que esse perfume poderia ser compartilhável, mas esse floral deixa ele bem delicado, bem feminino, tá? E por ele ser, assim, mais fraquinho, perfumes que já não tem a fixação tão boa, então, acabei deixando ele em último lugar. Beleza? Então, vamos lá, os outros três já ficou um pouco mais difícil, né? Mas tive que elencar, sim. Então, em quarto lugar aqui, o Chic, tá? Ele é inspirado no CH, Carla Nehreira, né? Ou CH, como quiserem. Frascos, frascos são bonitos, gente, isso aqui não tem o que reclamar, né? Aquela borrifadinha básica também. Vocês verem o borrifador, tá? Esse aqui já é bem mais gostoso. Tem nota de maracujá, framboesa e langue-langue, tá? Ele já é um perfume um pouco mais maduro, tá? Essas notas frutadas são bem gostosas, são bem marcantes, aparecem bem. É bem gostoso de sentir na mulher, tá? Porém, até agora, nenhum desses você compartilhava, bem feminino mesmo, tá? Você gosta do CH, você pode suprir as suas necessidades aí. Então, ele tem um frutado, tem um floral, esse frutado é bem doce, bem gostoso, bem suculento, tá? Fácil de agradar. E embalagem bonita. E preço acessível, então, vale a pena. Então, os dois primeiros lugares, tá? Por incrível que pareça, o que eu achei o pior, nas primeiras impressões, se tornou o segundo lugar, tá? Que é o Gold Royale. Ou, não sei como é que fala em francês. Eu vou falar Royale, Gold Royale. Vou puxar para o inglês, tá? Ele é inspirado no Princesa Marina Bourbon, tá? Frasco bem bonitinho, né? Certinho. Ó, esse, gente, ele é o mais diferentão de todos. Tá? Uma delícia. Ele já é, pode ser até compartilhável. Algumas notas que ele contém. Cassis, maracujá, framboese e lang-lang. Tá? Esse combo aí, gente, essas notas, ele tem alguma coisa nessas frutas aí que parece especiaria, parece alguma coisa assim. Deixa um cheirinho bem temperado, bem quente, tá? Ele é um pouquinho agressivo até. Na saída, depois ele vai assentrando, vai ficando mais doce, mais tranquilo, tá? É por isso que eu considero ele compartilhável, tá? Uma embalagem bem bonita. Em primeiríssimo lugar. Não poderia deixar de ser, que lá nas primeiras impressões também foi ele. O É Bom. Inspirado no Black Excess for Her, de Paco Rabanne. Olha que frasquinho bonito, opa! Né? Todo feminino, rendado, assim e tal, né? Quando eu borrifei ele, eu achei ele parecido com o Amelian. Né? Ele tem alguma coisinha, só que ele é mais terroso. Afinal, ele é da mesma casa, né? Ó. Ele tem pimenta rosa, cacau, tamarindo e baunilha. Essa nota de tamarindo dá um aspecto muito interessante, terroso, gostoso, tá? Baunilha muito bem colocada. Cacau também, né? Então ele é um perfume já com a mesma característica do Amelian e do Black Excess masculino, né? Baladeiro, noturno, bem doce, bem bombinha, né? O original é mais bombinha. Esse aqui é o que tem a melhor performance dos que eu testei, né? Mas é claro que varia de pele pra pele, afinal são perfumes femininos e, né? Na pele da mulher deve cair melhor. Creio que sim, né? O único que eu considerei realmente compartilhável foi o Gold Royale, né? Esse aqui, até nas primeiras impressões eu achei que ele poderia ser compartilhável, mas ele tem algumas notas também que vão deixar o perfume mais feminino e tal. Se você não tem problema com perfume feminino, tranquilo. Mas se você tá procurando um perfume que seja mais compartilhável, mais no meio do caminho, não é o caso aqui, tá? Mas ele é super noturno, gostoso. Como disse, tem um aspecto terroso, frutado, adocicado e achocolatado. Beleza? Então, essas foram as minhas conclusões sobre os perfumes iScentes. Se vale a pena? Eu acredito que sim, gente. Pelo custo, pela embalagem também, que é bonito, o frasco é bonito, eu levo isso em consideração. E performance não é lá essas coisas, mas pelo preço eu acho que acaba valendo a pena. Beleza? Então não se esqueçam de me seguir nas redes sociais e ficarem ligados no conteúdo do canal. Fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais.